Estamos aqui diretamente do hotel do Fluminense, aqui em Belo Horizonte. Olha o tamanho do hotel. É, meu amigo. Hotel onde o Fluminense está hospedado. O Fluminense acabou de desembarcar por aqui. Você vai ver que esse vídeo tem a magia da edição, né? E a gente acompanhou o desembarque da galera. Então, se você não me conhece, sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Aquela informação básica de sempre, deixa o like, se inscreve. E, claro, dá uma olhada aí. E a gente foi comentando durante o passado vídeo e tal. Falando um pouquinho também sobre as possibilidades ali de escalação. Enfim, sobre os jogadores que vieram. Alguns jogadores demoraram um pouquinho mais pra descer. A recepção também do público com eles. Beleza? Vamos para as imagens aí. Bem, desembarque do Fluminense aqui em Belo Horizonte. Está sendo torcida pro lado de lá, ó. Também a galera chega. Não pode ter entrevista nesse daqui porque... Com isso... Está no seu vídeo também? É, está no vídeo do Lessa, ali. Os jogadores ali, ó. Passou o Samuel Xavier, Diogo Barbosa, Felipe Melo. Passando ali junto com o Martinelli. Germantano. A gente fica na expectativa da passagem do Thiago Silva, né? Ali o Facundo Bernal. Passando por ali também. Ó, vindo ali Keno. Thiago Santos. Antônio Carlos de Lima. É uma ventaria aqui em BH, vamos fora. Esse é o Felipe Alves. Ali atrás vindo andando Cerna. O Felipe Alves que voltou a ser relacionado, né? Depois de um bom tempo, está de volta o Felipe Alves a uma viagem aí pro Fluminense. Eu não entendi. O Gustavo Ramalho foi destinado pro Sub-23 e o Felipe Alves já apareceu. Será que já fica aqui um BH pra ir pro Cruzeiro, né? Já que querido esse meu lá. Aí o Fábio, o goleiro, o Manuel. Passando ali o Thiago Silva. Aparentemente, sem qualquer problema de lugar ou alguma coisa assim. Logo ali atrás também está vindo o Vitor Hugo. O Thiago Silva vai atender os torcedores. Como sempre faz, inclusive, né? O Thiago Silva é um cara que habitualmente atende os torcedores. Tem uma fila bem grande ali. Ele com certeza vai atender a maioria deles. Como é hábito já. Aqui agora estão passando ainda Vitor Eudes e John Kennedy. Quando os últimos já saíram. O Thiago Silva passando, falando com alguns. Tirando fotos com a galera. Óbvio, né? Os jogadores chegam aqui, mas... Olha lá. O Fábio também foi pra lá pra trocar uma ideia com os torcedores. Dá aquela moral. Quem está vindo ali agora também é o Renato Augusto. Renato Augusto. E pelo que eu entendi, só falta mais um jogador, né? Porque se tem ainda uma mala ali parada, vai faltar um jogador. O Thiago segue aprendendo lá, galera. A gente acabou ficando pro lado de cá, né? Porque pro lado de lá, vocês estão vendo ali que tem o pessoal da Globo. Acho que o Rodrigo Dias tá ali, por ali também. E agora o que tá vindo aqui é o Marcelo. Marcelo e Ruga. Tá cobrindo a boca pra falar ali o Marcelo. Olha o meu amor. O Marcelo veio atender pra tirar o foco aqui. Lembrando que a gente não pode entrevistar, né? Por uma regra da Comebol. Marcelo evangelizando a galera. Vai atender a galera ali também. Do outro lado. Ali o Tom, motorista. Marcelo passando também. Foi lá no fundo. Onde o Thiago também já passou e já entrou, né? É isso. Acho que acabou os jogadores, né? Tem uma mala ali ainda, olha essa. Tem uma mala ali ainda. De quem será que é essa mala ali? Alguém deixou pra trás a mala. O Marcelo passou sem mala, né? Pelo que eu vi. Então eu não sei exatamente se vai ter aí, como vai ser essa situação dessa mala aí que sobrou. Mas a gente acabou ficando pro lado de cá, né? Tô com esse óculos aqui. A galera que me segue no meu Instagram viu lá porquê que eu tô com óculos escuro. Tô poupando o meu óculos principal, né? Ah, o nosso aviso motorista ali ajudou. Tem mais seis lá dentro. Deve ser Ganso. Ganso não passou ainda. O André já saiu, né? O Thiago Santos passou junto com o Keno, se eu não me engano. O André já saiu do Fluminense, o Felipe Mial também passou. Quem mais que tá faltando aí? Eu só tô conseguindo pensar no Ganso só. Que é a turminha do mundo. O John Kennedy também ficou jogando da outra vez, né? Dessa vez não ficou. Diogo Barbosa, Guga, Samuel Xavier eu não vi passando não. O Samuel Xavier eu não vi. Não lembro agora se passou, tá vendo? Tá mal? Os três goleiros passaram, o Manuel, o Antônio Carlos, o Thiago Silva. Passou uma galera. O Thiago Santos passou junto com o Keno. Eu sei porque eu reparei deles dois passando ali juntos. Agora, resta saber se... Como que vai ser. Vou pausar o vídeo e quando voltar os outros dois eu volto no vídeo. O Guga tá ali, ó. Voltou também pra trocar uma ideia. Que boné é esse do Guga? Tem esse boné pra vender? Tem pra vender? Eu não sei não, nunca vi esse boné não. Ele tá falando com algum torcedor ali. Eu não sei se é torcedor aquilo lá. É, eu acho que é alguém que conhece ele, pelo menos. Esse é alguém, às vezes, aqui de BH. Ah, o Guga jogou um tempão no Atlético, né? Então, tem gente aqui em BH, vemos que já conhece ele. O Toto Benense e a gente tá na guarda aqui dos últimos seis a descerem. Depois de cinco minutos, mais ou menos, Cauã Elias, Marquinhos, ainda vem o Ganso. O German Cano já passou. Cerna também, ó. Dois atacantes. Olha lá, lá atrás vem o Paulo Henrique Ganso e o John Arias. Essa era a turma do... Do Ludo, né? Do Ludo. Provavelmente. A mala que tava ali era do Ganso. Porque aqui o John Arias... O Ganso foi chamado, vai atender a galera lá na outra ponta, né? Esse cara ali tá com moral, hein? Ele chama, a galera vai tirar foto com ele. Eu acho que ele é o motorista. Do ônibus, será? Ele tá pro lado de fora ali? Sei lá, hein? O Ganso tirando foto com a galera lá na outra ponta. E é isso. Foi chegada do time... Estacionou? Conseguiu estacionar? Ah. A linha é lateral. Hã? A linha é lateral. Tá aí, localiza... Né? Informação de quem que arranhou o carro. Se for o caso. É... Então, vamos lá. É... Fluminense chegou aqui agora. Não tem mais treino. Sim, sim, sim. Você achou o Thiago Silva mancando? Ou não? Não, não. Zero, né? Tava zero e ficou mó tempão falando ali com o pessoal que tá do clima que está ali, ó. Aham. Se achou doido. Eu acho que ele foi jogador que mais ficou tempo ali. É, ele habitualmente é nessas viagens. Agora, é... Tem uma questão aí só. Que aí eu quero saber disso. Ele vir e não estar mancando não quer dizer muita coisa que vai jogar. Porque, tipo assim... É... Ele pode... Ele pode, por exemplo... É porque eu acho que ele não estar mancando queria dizer que ele não ia jogar. Entendeu? Ele veio e tal. Não é garantia de que ele joga. Ou eu tô errado. Ou eu tô só controlando minhas expectativas. É. Eu acho que você tá controlando minhas expectativas. Porque pra mim é certeza que ele joga, tá? É. Se ele tiver 65%, ele vai jogar. Ah, tá. E aí é um pedido dele. É eu que quero jogar. Porque até saiu coisa ali que ele queria voltar pro segundo tempo. Sim, é. Porque o Mano não queria que ele voltasse. Ih, bom ponto. Pra não agravar. Então eu acho que ele 65% joga amanhã. E o Thiago Silva, 65%. É melhor que... Mas não joga 90%. Hum, acho que não joga 90%. Tá. Mas acho que joga. É, é porque eu até vi o destaque da galera do GX que falou bem assim... É... Que botaram lá. Ah, ele não tava mancando. Eu pensei, cara, se ele tivesse mancando, ele não viajava. É. Ou no máximo, viajar mancando seria claramente só pra poder... É, tem dia, viu alguns jogadores descerem de anos mancando. O GX teve um jogo, mas era a Era Diniz, né? É. Outra época. É, mas acho que o Thiago joga sim. É isso então. Bem, acabando aqui. Essa buzina não é pra mim. Não sei onde o Phil estacionou, mas o Phil e o Lessa foram até o carro, olha lá. Não, porque ele nem é o Phil, não. Eles foram em algum lugar lá no carro. E é isso, tá, ó. Live do Jornada hoje. Giro do Jornada, 7 da noite. O Caote vai estar aqui do Hotel do Fluminense. Com toda a movimentação da galera por aqui. E eu, o Phil e o Lessa também participando. E no... Amanhã tem live do Canal 20. No final da manhã. E... Amanhã, a partir das 5 da tarde, a gente tá ao vivo lá direto da Arena MRB. Beleza? Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.